A gente tem novidades a respeito do caso do filho que matou o próprio pai, o pai aqui em Três Lagoas. Nós falamos sobre esse crime na semana passada, mais um crime bárbaro que chocou também a cidade, porque afinal de contas, gente, não é normal isso, né? O filho matar o próprio pai. Esse filho, esse homem, se apresentou à delegacia nesta semana e o Antônio Luiz tem as informações pra gente sobre este caso. Oi, Tató, bom dia pra você. Olá, Ana, bom dia, bom dia ao Fernando, bom dia a você que se liga aqui no RCN Notícias. Pois é, Ana, uma reviravolta aí nesse caso, porque a princípio o motivo desse assassinato, se é que pode existir um motivo para tirar a vida de uma outra pessoa, mas o motivo alegado era de que o vô tinha discutido com a neta pela opção sexual e o pai tomou as dores e aí o motivo para ele tirar a vida do próprio pai. Mas o Manuel de Jesus, nascimento filho, que tem 36 anos, ele se apresentou ontem na terceira delegacia de polícia civil de Três Lagoas e isso depois de quatro dias, depois de ter assassinado o próprio pai. Nós estamos falando de frente ao motivo alegado por ele para ter cometido esse assassinato. Nós estamos aqui em frente ao barzinho onde o seu Manuel tinha o seu comércio aqui. Ele tinha 64 anos e foi assassinado pelo filho com um tiro no rosto durante uma discussão justamente aqui neste bar. Ele se apresentou, o Manuel Filho, se apresentou acompanhado do advogado e alegou na tarde de segunda-feira ter agido a ilegítima defesa. Segundo ele, o crime que aconteceu na última quinta-feira, a vítima, o senhor Manuel de Jesus Nascimento, teria arrendado esse bar, essa propriedade aqui para o filho e para a esposa dele. De acordo com o delegado, o doutor Fernando Cassati, que está apurando o caso, o suspeito disse em depoimento que tinha desavenças com o pai por conta justamente deste bar e que no dia do crime o idoso o teria atacado com um facão. O Manuel de Jesus estava com uma arma, um revólver calibre .38 e efetuou um disparo atingindo o rosto do pai. O revólver usado no crime, inclusive, foi apreendido pela polícia civil durante depoimento do suspeito e o delegado informou que o Manuel não tem antecedentes criminais e que trabalhava em fazendas aqui da região. O delegado, inclusive, disse que várias pessoas presenciaram esse homicídio aqui e está começando a fazer as oitivas na delegacia. O suspeito, o Manuel de Jesus, foi liberado depois de prestar depoimento e vai responder em liberdade. Agora eu peço licença e saio da minha função de jornalista e não querendo fazer juízo ou julgar antecipadamente esse caso aqui, mas que pai mataria o filho, já que ele se sentiu ameaçado? E que responsabilidade ou como isso justificaria matar o próprio pai?